Ó, tá, tá! Ó, cadê a bola? Busca a bola! Cadê a bola? Busca a bola! Cadê a bola? Ai, senhora, que carinha manitinha! Fabizinho! Ai, senhora! Fabizinho! Oi, tia! Oi, Jesus! Oi, tia, Jesus! Não, tem catar, não! Ai! Não, eu tirei, tô gravando! Toto, vem aqui! Eita, eita, eita! Vem aqui, toma a bola, ó! Vem buscar a bola, vem! Toma a bola! É a mãe pita! Toma, ó! Gustavo! Ó! A bola, ó! Pega a bola! Chuta! Aí! Eita, rapazinho bonito, hein?